O Céu O Céu se abriu O Céu se abriu O Céu se abriu Jesus veio e morreu Lá na cruz do cavalho Para salvar os seus que quiserem É por isso que eu te digo E assim aconteceu O Céu se abriu O Céu se abriu O Céu se abriu O Céu se abriu De cima a baixo É promessa O Céu para a terra Não da terra Para o Céu É Tudo de cima a baixo O Céu se abriu De cima a baixo Aleluia, aleluia, aleluia O céu se abriu, de cima e abaixo 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 É porque tem promessa do céu pra terra Tem, 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 tem Jesus morreu na cruz do cavalo Jesus morreu na cruz do cavalo Jesus morreu na cruz do cavalo Foi para nos salvar O céu se abriu, de cima e abaixo O céu se abriu, de cima e abaixo O céu se abriu, de cima e abaixo Tá de cima e baixo Porém, somente a Jesus Porque ele que nos guarda O Maravilha Todo dia quando eu acordo Vou botar com meu joelho E vou falar com o papai Pra agradecer e exaltar a ele Todo dia que ele nos dá De vida ao milagre em nossa vida E é por isso que eu dou glória E eu dou glória A Jesus Cristo E eu dou glória A Jesus Cristo O meu salvador Simão, essa é a minha banda É, tchê, tchê, tchê É ao vivo pra adorar, Senhor Jesus Bora minha banda estourada É abençoada Quando eu me levanto Para prosseguir durante o dia Na minha caminhada Eu penso a Jesus Aonde eu vou Aonde eu vou me guardar Aonde eu estiver me proteger E é por isso que eu Resalto e adoro Eu canto assim Adoro assim Falando pro Senhor Ele é o meu Senhor E eu digo E eu dou glória E eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória Glória Eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória A Jesus A Jesus O meu salvador O meu salvador Eu dou glória Eu dou glória Eu dou glória Uh Bora minha banda Bora meu bem, se bora a pessoa Bora minha banda 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 Bora minha banda